o cabelo horrível em é porque eu estou pintando é? você está gravando? cabelo horrível deixa eu pintar em casa oxi que patada em nossa não precisa de patada não tchau não dá certo pra mim não dá certo não dá certo não dá certo não dá certo é? não dá certo não dá certo não dá certo um bócrão só pequeno